Oi pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu quero falar sobre Adarani. Mas não é fácil falar sobre ela, pois a maioria das pessoas não entende o conceito de amor puro, livre da luxúria. Quando se fala de Adarani, estamos falando da energia suprema e divina, que fica feliz somente com a felicidade de Deus. Mas não do jeito religioso como nós estamos acostumados. É algo mais para sentimentos de amor entre namorados, sendo que esse namorado é a divindade. Então a pergunta, quem é Shuimachi Radarani? As pessoas em geral não reconhecem Adarani. A verdade sobre ela é um assunto que está oculto dentro dos Vedas. Ou melhor, embora você pode estudar os Vedas, você não vai ver isso na superfície. Você vai ter que cavar bem fundo para poder entender. E como resultado disso, existe muito conceito errado, ou nenhum conceito real sobre Adarani. O mestre preocupado diz o seguinte. Os dois transcendentalistas, Rada e Krishna, são um quebra-cabeça para os materialistas. A descrição de Rada e Krishna, do diário de Shila Swarupa Damodhara Goswami, é uma explicação condensada. Mas é preciso ter um grande insight espiritual para poder entender o mistério entre essas duas personalidades. Isso está ali no significado do livro Chaitanya Chaitanya Muita. A Radarani, ela não é uma dama comum, ou mesmo também ela não é uma dama especial do mundo material. Com quem Krishna executava seus passatempos. Ela é a personificação da potência de prazer de Deus. Ela vive prestando serviço a ele, eternamente na esfera material e espiritual. No Chaitanya Chaitanya Muita, também tem a consideração do autor, que foi escrito 500 anos atrás. Krishna Daska Viraj. Ele explicou quem era Adarani, citando um verso do diário de Sharupa Damodhara Goswami, que também vivia 500 anos atrás. As glórias do passatempo de Shima Chaitanya Adarani, os casos amorosos de Radha e Krishna, são manifestações transcendentais. A potência interna de Deus é Radha e Adarani. Embora Radha e Krishna sejam um só em identidade, eles se separaram eternamente. Radha e Krishna são a mesma coisa, mas eles assumem corpos diferentes. De acordo com a filosofia Vedanta, não existe nenhuma diferença entre o potente e a potência. Eles são idênticos. Não podemos diferenciar, por exemplo, entre o calor e o brilho dentro do fogo. Os dois ficam eternamente pensando um no outro. Radha sempre pensa em Krishna e Krishna sempre pensa em Radha. Ela é a personificação da potência de prazer de Deus. Ela vive prestando serviço para ele. Ela é eternamente espiritual. E ela está livre de toda a concepção material. Radha e Krishna são a mesma coisa, mas eles estão um tentando dar prazer para o outro. O Sr. Krishna é um fator potente. E Shri Mati Radharani é a potência. De acordo com a filosofia Vedanta, não existe nenhuma diferença entre o potente e a potência. Eles são idênticos. Então a gente não pode diferenciar entre um e outro. A palavra Radha sugere que Shri Mati Radharani é a eterna e mais alta amante de Shri Krishna. Como tal, ela é que transmite os passatempos e ocupa todos no serviço a Krishna. Em Vinávano, os moradores consideram que Radharani é uma manifestação mais pura de amor a Krishna. Todas as histórias que são contadas sobre Radha e Krishna são atuações genuínas de amantes. Sem uma gota de contaminação material. A maioria dos mestres da Índia, quando são perguntados sobre Radha e Krishna, eles dizem que não podem falar nada, pois não se acham qualificados para compartilhar esses sentimentos puros. Na verdade, eles dizem que quem ouve essas histórias, se tiver um coração puro para ouvi-las, eles automaticamente já estão no mundo espiritual. A experiência deles é que quando contam o passatempo, para pessoas que têm uma mentalidade mundana, eles não entendem muito bem essas histórias. Por isso, eles consideram que é proibido contar essas histórias. O preocupado, ele fala o seguinte no Chitana Chitamita. Radharani é tão completamente espiritual quanto o Krishna. Ninguém deve considerá-la material. Ela definitivamente não é uma alma acondicionada, que tem corpo material, biosseiro e sutil, coberto de sentimentos e sentidos materiais. Ela é totalmente espiritual. Seu corpo e sua mente são a mesma energia espiritual. Porque seu corpo é espiritual, seus sentidos também são espirituais. Assim, seu corpo e mente e sentidos brilham totalmente de amor por Krishna. Ela é a personificação da energia que dá prazer a Krishna. Ela é a potência interna dele. Portanto, ela é a única fonte de prazer de Krishna. Eu estou explicando tudo isso porque eu vou contar alguns passatempos de Radharani. Algumas pessoas só consideram que isso é só uma história, etc. Mas, para os santos da Índia, essas histórias são as mais sagradas. Grande abraço e até a próxima.